E aí gente, beleza? Eu sou o Gabriel Gadelha e hoje eu tô aqui no Sítio São José, Turismo Rural, aqui em Campinas. Vim fazer um vídeo pra vocês, aproveitar esse ambiente aqui maravilhoso pra gente fazer essa homenagem de Dia dos Pais pra todos os papais do Brasil. Espero que vocês gostem, curtam e compartilham com os papais de vocês, marquem ele aqui no vídeo. Pra eles verem essa homenagem que eu vou fazer pra eles. Espero que vocês gostem, é mais ou menos assim. Meu velho pai, preste atenção no que eu lhe digo. Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto. Por que papai que você chora tão sozinho? Me conta meu papaizinho, o que causa desgosto. Estou sentindo que você está cansado. Meu pobre velho adorado, é seu filho que está falando. Quero saber qual a tristeza que existe. Não quero ver você triste, porque é que está chorando. Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito, sinto estremecer meu peito, ao pulsar meu coração. Meu velho pai, você sofreu pra me criar, agora eu vou lhe cuidar, essa é a minha obrigação. Não tenha medo, meu velho adorado. Estarei sempre ao seu lado, não te deixarei jamais. Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho. Não vou te deixar sozinho, não tenha medo, meu pai. Você sofreu quando eu era ainda criança. A sua grande esperança era me ver homem formado. Hoje estou grande, estou seguindo o meu caminho. E você ficou velhinha, mas estou sempre ao seu lado. Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram. Seus cabelos branquearam. Seu olhar se escureceu. A sua voz quase que não se ouve mais. Não tenha medo, meu pai. Quem cuida de você sou eu. Meu papaizinho não precisa mais chorar. Saiba que eu não vou deixar você sozinho, abandonado. Eu sou seu guia, sou seu tempo, sou teus passos. Sou tua luz e sou teus braços. Sou teu filho idolatrado. É isso aí, gente. Quem gostou dessa pequena homenagem que eu fiz para todos os papais, curtam e compartilham com eles e com todos os pais do nosso Brasil. Beleza? Um abraço do Gabriel Gadeira e até mais.